A palavra câncer é muito pesada, né? A gente nunca sabe o que minha esposa passou, meus filhos. Eu chorava noite e dia, eu ajoelhava na cama das minhas filhas e eu chorava e pedia pra Deus. Deixa eu viver pra cuidar deles, né? Meu Deus, por quê, né? Quando eu pedi demissão e tava me estruturando, eu descobri que eu tava com câncer. Então assim, eu toda animada, empolgada com aquilo tudo novo, só que eu também fui pega de surpresa com a questão da doença.